Agora, olha esse absurdo. A mãe de uma bebê de 10 meses denuncia que ela foi mordida 15 vezes em uma creche em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O caso aconteceu na semana passada, mas só agora foi divulgado. Olha a situação da criança. A mãe de 31 anos alega que quando foi buscar, ela percebeu que a bebê estava muito agitada e viu uma marca no nariz da criança. Ela perguntou às monitoras e foi respondido que nada tinha acontecido. Chegando em casa, a mãe verificou as mordidas. A polícia civil abriu um inquérito para investigar se houve negligência por parte dos funcionários da instituição. A mãe não quer que a criança volte mais para a creche. É lógico, né? Depois de pegar a criança numa situação dessa, realmente a pessoa fica apavorada, né?